Nesse mundo de loucuras Perco entre tantas figuras Fantasiadas, descartadas, descartáveis Mas isso só não me sustenta Estudos teus sinais, sedenta Desfrutando dessa insana Liberdade Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Vá dia louca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero agora aguentar Vá dia louca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero agora aguentar Nesse jogo de figuras O quadro é bem maior que tua montura E você pode se perder na paisagem A chama cresce aonde venta Confundo os teus sinais, sedenta Estranha, estranha, liberdade Estranha, liberdade Vá dia louca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero agora aguentar Vá dia louca, depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero agora aguentar Vá dia louca, depravada Eu quero agora aguentar